Vocês gostaram muito do vídeo dos Montes Apalaches e eu tô trazendo hoje pra vocês a Riverdale Road, algo que ninguém tá falando aqui no Brasil e que é tão assustador e misterioso quanto. Tá afim? Então fica comigo nessa madrugada porque aqui o horror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milice, bem-vindos a Sete Além. Sete Além a gente trouxe o horror de volta. Como vão cidadãs e cidadãos de Sete Além? Como você está, Alminha? Boa madrugada, Luciano. É o seguinte, pessoal, vocês gostaram muito do vídeo dos Montes Apalaches, então a Angela, nossa administradora aqui do YouTube, é alguém que sempre tá participativa aqui no canal, fez uma pesquisa sobre um tema que não se fala ainda no Brasil, mas que é muito assustador também, a Riverdale Road, lá nos Estados Unidos, no estado do Colorado. Eu vou contar pra vocês em detalhes agora, tá bom? Então vocês já sabem, Sete Além a gente trouxe o horror de volta. Venham comigo então pra esses acontecimentos assustadores da Riverdale Road. É isso aí, galera. Já deixa seu like, já comenta com a hashtag Estrada do Mal, tá bom? Vamos lá. Ah, se você não é inscrito, se inscreve agora no canal e como eu falei já agora em um segundo atrás, mas deixando seu like, você traz mais gente aqui pro canal, pro nosso assunto Render Mais e mais gente conhecer o nosso estilo de trabalho, tá bom? Vamos lá. Bom, a Riverdale Road, ela tem 17.7 quilômetros apenas de extensão, quer dizer, ela não é muito longa. Ela liga Thornton a Brighton, mas não se espante com o tamanho dela não, porque ó, ela tem uma extensa lista de fenômenos sobrenaturais. Eu vou contar alguns deles aqui pra vocês. Ela faz parte da Autovia 85 e como dizem, assim que o sol se põe, o sobrenatural se revela. Se bem que tem coisas que eu li que dizem que é durante o dia mesmo, tá bom? Vamos falar primeiro dos portões do inferno. Conta a lenda que o morador desse local, ele tinha enlouquecido após terminar a construção dos portões da própria casa dele, da propriedade dele. Ele enlouqueceu e atiou fogo na casa durante a noite do dia 28 de novembro de 75, com toda a sua família adormecida dentro. Gente, não sobrou nada, restou apenas os portões que ficam à beira da estrada ali. O autor do crime nunca foi localizado, nem levado a julgamento. Só pra vocês terem uma ideia, visitantes relatam que podem ser ouvidos quem passa na Riverdale Road, naquela região. Então, houve gritos abafados e conseguem ver uma mulher vestida de branco, possivelmente a esposa do cara que cometeu essa atrocidade. Ela ronda essa região. E se você estiver passando ali na Riverdale Road, quem quiser visitar por lá, os portões ficam no número 9190. Então é 9190 da Riverdale Road. Vai lá e tira uma foto dos portõezinhos. Os portões do inferno. Corpos pendurados. Ao longo da Riverdale Road, você encontra diversos choupos, que são árvores típicas da região. Tem todo lugar, na verdade. Bom, nessas árvores, no passado, ocorriam execuções de pessoas escravizadas. Os moradores e turistas de hoje em dia afirmam que se você cruzar a Riverdale Road entre 3 e 4 da manhã, especificamente, você vai enxergar os corpos pendurados, balançando nas árvores. Olha que horror. Ao longo de todo o trajeto. O mais interessante é que muita gente vê esses corpos e não sabe do passado assustador e terrível do local. Não sabia desses enforcamentos que eu citei agora. Então, é muito terror, fala aí. O motorista fantasma. E aí, gosta de correr? Porque é o seguinte, a Riverdale Road tem curvas cegas, aparentemente infinitas, que são muito convidativas a rachas e corridas. Nos anos 70, o motorista impaciente quis testar ao extremo a perícia dele no volante. E isso levou a um terrível acidente que foi fatal. Bom, dizem que esse motorista pode ser visto, inclusive, durante o dia, até hoje, num camaro preto, o qual só funciona um dos faróis. Um farol aceso apenas. Entenderam, né? Então, se vocês enxergarem um camaro preto com apenas um farol funcionando, na Riverdale Road, é esse motorista do acidente fatal. Ele costuma convidar desavisados para rachas. Se isso acontecer, não aceite. Então, assim, você tá lá dirigindo, ele fica piscando o farol atrás de você, chamando pra correr. Você não sabe que o cara já tá morto e vai correr com ele. E logo você também estará. Entendeu? Então, não. E não é pra fazer racha com ninguém, não é só com morto, não, tá? O corredor sinistro. Tem um cara que ele decidiu correr na Riverdale Road de madrugada, mas ele acabou sendo atropelado, infelizmente. Agora, dizem que ele assombra a rodovia. Os pedestres afirmam que ouvem passos pesados, aqueles passos de corrida mesmo, e ouvem até os batimentos cardíacos altos quando a Riverdale Road está em silêncio. Olha só que bizarro. Motoristas também relatam sons misteriosos de algo batendo nos carros, assim como se fosse um atropelamento fantasma, sabe? E quando eles vão ver, não tem nada. Mas às vezes os carros ficam amassados, o que é muito assustador. E às vezes eles conseguem ver o espírito do furioso corredor ali, com raiva, correndo infinitamente, eternamente pela Riverdale Road. Mas também tem gente que diz que ele apenas acompanha o carro, e se você acelerar, ele acompanha, mas também correndo junto. Ele acelera até onde você puder. Ele poderia concorrer nas Olimpíadas dos Fantasmas, né? Marcas sangrentas nas placas. Essa é a minha preferida. Pintura é uma atividade normal, ainda mais pintura de criança, né? Que na escola a criança aprende a pintar com guache e tal, vocês sabem muito bem. Só que, na Riverdale Road, teve o caso de um garotinho que foi atropelado, tadinho, no trajeto para a escola. Agora, o seu espírito, inquieto e muito triste, costuma deixar marcas de mãozinhas, sabe, bruxa de Blair? Mãozinhas nas placas de trânsito. Sempre em tinta vermelha. Será que é tinta mesmo? E o mais legal é que você caminha, anda na Riverdale Road de madrugada, e vê as placas com essa marquinha de mão infantil vermelha. Só que, durante o dia, essas marcas não estão. Elas desaparecem. Bacana, né? Invadir a frequência para te pedir um favorzinho de chocolate. Não se esqueça de curtir esse relato, se inscrever no nosso podcast, se inscrever também no nosso canal de YouTube, e seguir a gente nas redes sociais. Arroba oficial 7 além. Continue agora com o relato. Obrigadinha de morango. E, por último, o que eu queria falar da Riverdale Road é uma parada muito interessante, que não é só a estrada que é assustadora. Como ela cruza ali aquele local, ela corta uma região onde os nativos americanos existiam e foram ali atuantes por muito, muito tempo antes de colonização, esse tipo de coisa. E, por isso, dizem que há muitas presenças de shapeshifters e skinwalkers, que a gente já falou muito nesse canal sobre isso. Então, dizem que você, andando por lá, não necessariamente na estrada, até fora da estrada também. Você pode cruzar com alguém que parece uma pessoa comum, parece um animal, parece alguém conhecido por você que não poderia estar naquela região. Como assim? Eu te deixei no Brasil. O que você está fazendo aqui? Como assim, gerente do banco? O que você está fazendo uma e meia da manhã aqui no meio do mato? Como assim? Entenderam? Bom, isso na verdade é um metamorfo, ou seja, um shapeshifter, um skinwalker. Tome muito cuidado, porque muitas vezes eles podem estar pregando peças, mas a maioria das vezes eles estão querendo te pegar. sete além, a gente trouxe o horror de volta, e esses foram os casos assustadores da Riverdale Road, lá no Colorado, nos Estados Unidos. O que vocês acharam? Comentem aqui embaixo, coloquem aí a hashtag estrada do mal, se inscrevam no canal se você não é inscrito, ativem as notificações, e olhem aqui do lado que vão aparecer os vídeos que são muito interessantes para você assistir, de repente, para ficar mais inteirado aqui no nosso assunto, tá bom? Fiquem comigo nessa madrugada, porque aqui o horror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milice, nos vemos em Sete Além.